oi menino ó, essa bita aí que foi de boi aí, solta aí em cima de Genebra eu ia pegar a garapa aqui hoje mas a coragem dele é muito pouca dizendo para minha porta aí não tem como não olha e aí O que é isso? É de tudo não, mas não se fultou. O que é que os gêneros não é bela fratinha? Não está aguentando isso ai. Mas o que é isso? 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 Pega ela ai. Pega ela ai. Pera ai, pera ai, pera ai. Então bota para cima dela. Então bota para cima dela. Para aqui, para cá. Rarejinho.